Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala com vocês é o Fuga, galera. Sejam bem-vindos novamente à Medieval Dynasty, capítulo de número 22 das Aventuras de Rassimiri. Olhem só, gente. Primeiro dia do verão, ano 3, e nós temos coisa pra caramba aqui pra colher. Vou deixar muitas coisas a galera colhendo, mas a gente tem trigo pronto, nós temos cenoura que tá pronto, repolho, eu já devo pegar, peraí, aí, ó. Vou pegar um pouquinho, já preenchei aquela missão ali e já tá feito isso também, beleza? Só bota a beterraba, que eu não sei se tá pronto, eu acho que não. Mas o linho tá pronto e o linho eu mesmo vou fazer. Cenoura também tá pronto e a beterraba ainda não está. E aqui eu acabei plantando ontem à noite mais um pouquinho de linho rapidinho, um pouquinho que eu tinha num campo que tava aqui dando sopa em aberto, pensei por que não plantar. Rassimiri já se adiantou, passou no cabeleireiro rapidinho, deu uma limpada aqui na fuça, na cara, na cabeça, passou no barbeiro, no cabeleireiro e tá tudo certo. E Rassimiri vai começar hoje a trabalhar e colher um pouco desse linho, porque a ideia hoje é a gente começar a trabalhar com linho. Agora a gente vai ter bastante linho. Eu tenho ideias pra hoje, pra talvez setar a Ferraria 2 e se pá a gente conseguir construir ela também já. Deixa eu pegar a foice já. A gente vai começando aqui as atividades enquanto a gente fala, né? Eu tenho ainda mais um galpão de madeira que eu penso que eu gostaria de fazer pra hoje. Um terceiro, sim, um terceiro. Mesmo porque eu posso upar eles depois quando tiver... Quando for o momento de upar, a gente pode upar, né? A Rassimir tá feliz da vida porque Robertinha está aqui no nosso acampamento. Então a gente pode conquistar ela daqui agora. Tem a casinha dela própria, tá uma maravilha. A Rassimir quer construir a casa dele também ainda. E, caras, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. Agradeço demais o apoio que vocês estão mantendo na série. Gente, vocês estão curtindo. Eu também tô pra caramba. E... Só vamos, gente. Só vamos. Que eu acho que aqui vai dar uns... Cara, pelas... Olha, eu acho que vai dar uns 500 linhos, mais ou menos, nessa brincadeira. Quero ver se eu consigo lidar com projetos de decoração. Quero ver se eu consigo fazer alguma... Alguma ferramenta de cobre. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso hoje. Mas agora é mais de boa, gente. O verão tá aí. Nós temos verão e outono. Pra conseguir uma grana boa. Eu acho que a gente vai conseguir um bom dinheiro. Vai dar pra explorar bem. Casa pra gansos. Ou seja, nós temos os animais que a gente pode investir. Galinha, porcos e gansos agora. Então, eu acho que vai dar boa, gente. Tem bastante, bastante coisa pra gente fazer mesmo. Mas vamos primeiro trabalhar aqui. E vamos deixar isso aqui pronto. Eu tinha que pegar algum fertilizante. Eu acho que eu não tenho o suficiente pra galera repor. E deixar os campos arados já. Eu acho que eu devo fazer algum negócio de decoração ali no centro. Ali atrás, do lado do poço. Imagino eu. Agiliza, Racimira. Agiliza que o povo tá vendo a tua evolução aí desde o início. A galera tá curtindo, cara. Não vai decepcionar a galera, cara. Descansa, Racimira. Descansa. Os outros ali já estão... Só vão, né? Eu poderia estar deixando eles fazendo, sim. Mas eu acredito que eu consiga pegar mais recursos do que eles. Com aquela habilidade que a gente tem, né? De pegar mais recursos. Tirar todo esse... Cara, não vai dar minhas foices, é? Peguei três foices. E ainda assim eu acho que não vai dar. Calma, Racimira. Respira. É, já estão colhendo linha de lá. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Aquele linha de lá eu posso, talvez, sei lá, deixar guardado. Por alguma reserva, alguma eventualidade. E esse que eu tô pegando aqui eu já vou transformar tudo isso aqui em fibra e em semente de novo, né? Pro ano que vem já poder plantar e já ter mais um monte de novo. Quero ver ainda se esse ano eu lido com os pomares, que vai ser importante também a gente começar a lidar com pomar, mas esse ano eu não sei quando, não sei em qual época que a gente vai conseguir fazer isso ainda. Gente, aproveita pra deixar aquele like aí, né? Dá aquela moral de sempre que vocês já estão dando. Mas pra não esquecerem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se você tá chegando agora. E só vamos, gente. Olha o cara rolando a tora lá, mano. Cuidado, mano. Não vai se machucar aí. Não vai se machucar, irmão. Emerick. Emerick chegou faz pouco tempo aqui. Já deu 500 e... Cara, vai dar... Junto com aquele outro lá vai dar quase 700 linhas, cara. Ah, tá de brincadeira. Tá, junta aí o bagulho, mano. Não vai juntar, né? Tá certo. Deixa que a galera junta, então. Maravilha, o linho tá pronto? Eu quero ver se eu só guardo alguma coisa aqui na... Aqui, porque eu acho que eu tenho alguma comida aqui. Comigo, essa cenoura já vai estragar em breve. O que eu vi que eu tinha no inventário, que eu acho que eu acabei achando em algum desses acampamentos e acabou passando despercebido, é um esqueminha aqui que eu posso dar de presente pra alguém aqui. Uma colcha. E essa colcha eu posso dar ela de presente pra mulher durante o flirte. Robertinha já sabe que vai ganhar um... Não, ela não sabe, mas ela vai ganhar um presente logo, logo. Ah, o que eu ia fazer? Eu ia passar aqui e transformar esse meu linho. Na verdade, não é aqui, racimeiro. É lá no celeiro, racimeiro. Você vai fazer esse negócio aqui. Ah, vamos pegar tudo isso aqui. E vamos transformar tudo em semente de linho e consequentemente vai vir uma fibra de linho também que a gente vai usar pra fazer as linhas de linho. E o restante a gente deixa guardado ali pra, como eu disse, alguma eventualidade, né? Vamos lá. Só que aqui eu tenho que ficar ligado, porque eu não quero fazer... Eu tenho que fazer primeiro a linha. Só que eu não quero fazer tudo, porque ela gasta 10. Então, eu vou fazer aqui umas... Ó, eu poderia fazer 53, né? Que daria 530. Eu vou fazer inicialmente só umas 30. É, parecia que era muito. Parecia que era muito, mas como é dividido por 10... É zoado, gente. Tem que plantar linho pra caramba, cara. Tem que plantar muito linho. Vamos, mano. Angeliza. Boa. E eu quero ainda pedir pra esse mano aqui. Eu acho que ele vai ter que me dar licença. Vai ter que me dar licença daqui, porque eu preciso... Tô bem, cara. E você? Eu preciso fazer... Eu amo. Caras. Tecido. Eu faço com a linha, tá? Fazer 15 tecidos e 15 linha de linha, por enquanto. Vamos ver com... É onde a gente vai com esse... Com esse material. A gente poderia vender ele também, mas a gente pode trabalhar ele mais ainda e conseguir mais grana em cima dele. Por exemplo, se a gente fosse dar uma olhada aqui, ó. A fibra de linha tá 5 pila. Não vale muita coisa. Mas a linha de linha já tá 50. E o tecido que a gente fez tá 60. Então, com isso aqui a gente poderia conseguir alguma grana, né? Mas deixa aqui esse linho por hora. Tô bem de peso. Cadê minha mulinha? Minha mulinha deve tá ali, né? Tá de boa. Tá sendo bem tratada, né? Tá sendo bem tratada, né? Parece que tá de... Deixa eu ver como é que ela tá de comida, filha. 64. Tá ótimo. Robertinha. Tá bem aí, mana? Como é que nós estamos com a afeição? Vamos subir isso aqui também. 25. Como você está, linda. 35. Maravilha. 40. Vamos subir isso aqui, mesmo sem dar presente. 50. Oi. Poderia dar um presentinho pra ela? Será que eu dou um presentinho pra Robertinha já, gente? Vai ser Roberta, meu? Calma. Calma. Coloquem aqui nos comentários. Vai ser Roberta mesmo a nossa futura esposa ou a gente deve ir atrás de outra? Quero saber disso aí de vocês, hein? Por isso, vou deixar a Robertinha ali ainda em banho-maria. Beleza, a galera tá trabalhando aqui. Vamos fazer as coisas que a gente precisa fazer. O que eu queria fazer ainda... Poderia fazer isso mais à noite, mas já... Já que nós estamos aqui, nessa área aqui, ó. Nessa área aqui, eu quero fazer uma pracinha, um... Uma coisa mais... Mais de boa aqui pra galera se reunir durante a noite. Então vamos começar mexendo com móveis e decoração. Eu imagino que seja fogueira. Vou pegar essa fogueira de pedra aqui. Deixa eu ver. Fogueira simples de madeira. Vou pegar uma fogueira de pedra. 150 pila. Agora a gente tem dinheiro. Dá pra gente investir alguma coisa também nisso aqui. Maravilha, Racimiro. Constrói ali a fogueirinha de pedra. Eu preciso de pedra e lenha. Quantas eram, Racimir? Ou seis lenha e doze pedra. Ok. Seis lenha e doze pedra. Pesou, né, Racimir? Era lenha ou era tora? Pode ser lenha. Acho que é tora. Porra, Racimir. Lenhas. Seis lenha? Acho que eu não vou ter lenha, né? Não. Eu tenho bastante linho aqui guardado também. Deixei esse linho guardado. Não vou pedir pra eles trabalhar com esse linho não, pra não... Eu faço eu mesmo. Deixa eles ali como estão por ano. Tá, deixa eu pegar umas toras aqui rapidinho. Sei lá, vou pegar umas... Seis. Faz rapidinho as lenha, Racimir. Eu acho que vai dar umas vinte e quatro. É, eu acho que vai dar vinte e quatro. Joia. Tá pesado, Racimir? É, dá. Mas dá. Eu vou fazer duas fogueiras. Vou fazer duas fogueiras. E devo fazer inicialmente uma... Deixa eu ver. Vou colocar um banco aqui. Colocar mais pra cá. Colocar uma aqui. Vamos colocar outra mais ou menos aqui, ó. Aí, joia. Show. O que a gente vai pegar agora? Vamos ver esses assentos. Eu acho que eu poderia pegar esse banquinho de tora, gente. Ele é... Quinhentos quanto custa, mas... Basta duas torinhas só. Vai, foi. Racimir tá... Gastador, Racimir, hoje. Não consegue ver um dinheiro na mão que já tem que sair gastando tudo, cara. É, esse é Racimir, gente. Este é Racimir. Tá, Racimir. Guarda aqui as lenhas que sobrou. Já transferi a pilha inteira, Racimir. E pega aqui umas toras. Dois. Dois, quatro, oito, dezesseis toras eu preciso. Ah! Aí, ó. Não vai conseguir andar, eu acho. Até que consegue. Vou fazer quatro banquinhos em cada fogueira. Sei lá, gente. Eu tô... Viajando aqui na maionese só. Não mesa, é banco. Aqui. Aí, ó. Dois aqui. Mais dois aqui. Não vão se queimar, gente. Dois aqui. Aí, ó. Olha. Incende esse fogo aí. Aí, ó. Quero mais, credo. Aí sim, ó. Agora a galera pode começar a se reunir ali em cima, véi. Da hora. Vou fazer mais uns desses aqui, ó. Vamos. Isso, racime, boa. Excelente. Aí, ó. Agora a galera pode até sentar aqui e jogar um truco de noite. Depois do expediente. E tomar uma gelada, né? Vamos trabalhar, gente. Eu tô fazendo as coisas aí pra vocês. Vamos trabalhar agora, então. Ok, como é que estamos aqui? Arado. Requer semente. O que eu vou plantar? Deixa eu ver. O que eu poderia plantar no verão? Nada. Quer dizer, eu posso plantar só repolho. Vamos plantar repolho. Será que tem repolho? Então a gente vai comprar uma semente de repolho. Vamos plantar tudo repolho isso aí. Por que não, né? Tem que fazer as construções ainda. Hoje vai ser mais de boa aqui por casa, tá, gente? Faz tempo que a gente não fica em casa fazendo coisas. Semente de repolho. Tem 100. Demorou. Plantem essa semente de repolho. Todos vocês aí também. Propósito. Tem que dar um confere, né? Tem que dar um confere. A gente não pode ficar ociosa. Campo 6. Vamos lá. Campo 6. Campo 6. Vamos plantar um repolhinho. Maravilha. Campo 4. Campo 4. Eu acho que também a gente pode plantar um repolho. No campo 5 também. Só que já deu 45 repolho. Dá pra plantar bastante repolho. Se tiver espaço. Vamos liberar aqui o espaço. Vamos, né? Agiliza, mano. Agiliza que eu não tenho a dia todo. Vai. Já tá plantando repolho. Por isso que eu te escolhi, Roberta. Porque você já pensa como eu, Roberta. Já tá plantando repolho aí, ó. É isso aí, gente. É a pessoa ideal. Eu tenho certeza que eu vou casar com o Roberta. A não ser que vocês não... A não ser que vocês não aprovem o relacionamento entre Racimir e Roberta. Então, comentem, gente. Comentem. Só vamos, Racimir. Tá. O que mais que eu poderia fazer agora? Poderia lidar com o galpão de madeira. E a ferraria... Aquela que a gente desbloqueou nível 2. Só que aí é que tá, cara. Se eu fazer a ferraria nível 2 ali agora... Eu poderia jogar aqui em cima, ó. Só que o tiozão vai parar de trabalhar. E eu vou ter que dar um jeito de deixar isso aqui pronto. E não é tão demorado assim, né? Vamos dar uma olhada aqui. O que que a... A ferraria poderia me trazer? É, vai caber mais uma pessoa. Com certeza vai caber mais uma pessoa. E vai liberar algumas outras barras aqui. De estanho, eu acho. E de cobre pra gente fazer. Eu acho. Ah, de cobre a gente já tem. De estanho. De bronze. Pode ser um problema. Não tem problema se eu colocar ela em cima, hein? Agora eu fiquei na dúvida. Realmente agora eu fiquei na dúvida. Se eu coloco ela... Faço o upgrade direto na primeira. Ou se eu monto mais uma aqui? Quer saber? Vai. Vamos trabalhar aqui agora. Vamos trabalhar aqui agora. Toras. Toras. Ah, é de boa. Tábua e tora. Vamos lá, Rassime. Vamos pegar umas torinhas. Cadê a nossa mulita? Vamos dar uma trabalhada. Como é que eu tô de peso? Como é que estão as coisas aqui? Tá? A ferraria tá ruim. Ah, o que eu... Tem que fazer... Cara, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Muita coisa pra fazer. Eu tenho que setar os herboristas aqui de novo. Porque a estação já mudou. Então já não é mais essa. Já dá pra pegar umas frutas silvestres. Vou diminuir um pouco de poção de cura. E um pouco de plátano. E um pouco de chicória. E vou pegar um pouco de cardo. Vou pegar um pouco desse. Um pouco desse. Aí, maravilha. É bem isso. Fechou. E o restante eu acho que é pra outono. Tá, isso aqui tá certo também. E nós só estamos com problema na questão da... Da ferraria que a gente tem que construir. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que nós temos a primeira grávida. A Vizebora aqui, ela tá grávida. Ela está grávida. Ou seja... Em breve a gente vai precisar repor alguém aqui no alojamento de caça. Porque ela vai ter bebê. E não vai poder mais trabalhar. Não sei por quanto tempo. O que eu vim fazer, afinal? Pegar a mula, né? Só tá olhando pra mula ou... Pegar umas tora. Bora pra mula e vai rapidão. Já tem umas jogadas aqui, já. Pra começar catando por aqui, já, né? Assim mesmo. Tirar esse estoco daqui também, já que tá aqui. Deixar os negócios bonitos, né? Fazer uma coisa bonita, né? Agora que a gente tá virando um local realmente de respeito aqui no vale. Então é bom a gente manter isso aqui bem sempre. O que nós temos de problema na caça? Tem que fazer faca. Aí na produção é a ferraria. Eu preciso fazer faca. Ué, sério que eu preciso fazer faca, mano? Pô, tá de brincadeira, velho? Aí você vai trabalhar até a hora que tiver a criança, né? Depois você pode parar. Mas, por enquanto, você pode trabalhar ainda, mano. Bem que a questão de alimento e de água tá super bem. Não temos problemas grandes com isso. Ah, vamos jogar umas toras aqui. Vou pegar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu já consigo pegar umas pedrinhas. Já que tá aqui, já podemos fazer uma faquinha, né? Bom, parecia que ela é tudo pedra, mano. Aí, ó. Show de bola. Fazer mais três já é o suficiente pra colocar lá dentro e deixar essa galera com ferramentas pra poder trabalhar, né? Pra fechar a missão... A missão. A missão do Unigost ali, a gente vai precisar esperar até o outono, quando as beterrabas vão ficar prontas. Daí a gente pode... Oh, Rasmir, tá bêbado, Rasmir. Aí a gente pode fazer essa missão dele ali, terminar ela também, né? Maravilha. Eu já posso... Já é suficiente, será? Na real, tora nunca é suficiente, né? Então... Vamos pegar. Poderia coletar todas essas frutinhas silvestres. Bora jogar aqui no meio. Caras, eu acho... Dá pra quebrar mais uma árvore ou duas? Não em cima da mula, né? Em cima da mula? Não. Nossa, mas passou perto. Vai, a outra caiu. Fechou o dia das mulinhas, né, Rasmir? Boa, vambora, mano. Vambora terminar essa ferraria, porque o povo não pode ficar sem trabalho. Hoje vai ser na íntegra zona, gente. Hoje vai ser na íntegra zona. Eu vou passar bastante tempo fazendo atividades aqui agora durante esse ano, já que a gente tá com o ano praticamente... Eu acho, cara, que nós estamos com o ano praticamente garantido, já. Eu ainda nem mexi com o linho. Eu só colhi aquele linho. Não sei quando que eu vou mexer com ele, então... Tem coisas. Não sei ainda se eu vou fazer roupa com esse linho e vou... Vender. Ou se eu vou... Ou, mano... Não sei ainda o que eu vou fazer com esse material, gente. Com esse linho. Ou se eu vou criar outros produtos pra... Pra vender. Principalmente pra vender, né? Provavelmente eu vou ter que usar nas armas e ferramentas novas também. Tudo vai linho. Linho é uma coisa que precisa o tempo inteiro. Ah, deixa eu passar aqui, já que eu tô aqui. Ah, peraí. Dá licença aí, mano. Eu preciso usar aqui rapidão. Poderia pegar lá em casa, que eu sei que eu tenho várias, mas... Já que estamos aqui, fizemos isso aqui, deixamos isso aqui pronto. Passamos lá no armazém, deixamos as faquinhas. Tá ótimo. Que hora nós temos agora? 5 horas da tarde. Passamos um dia, beleza, aqui em casa. Fizemos algumas coisas ainda. Vai dar 6... Vai, 24. Ele ganha um buffzinho pra ficar um pouquinho mais rápido, ó. Na parte de construção. Maravilha. Volta a trabalhar lá, mano. Eu quero ver se ele vai trabalhar automaticamente. Ou se eu vou ter que colocar ele aqui na Ferraria 2. Eu vou ter que colocar o cara aqui, mano. Quem é o que tá ocioso? Odolan, vem cá. Odolanzinho. Tá morando junto com a... Ah, ele é o pai da mana lá. E tá grave. Ferraria 2. Vai. Vai. Beleza. As produções eu vou ter que provavelmente mudar, já que eu fiz uma... Ah, não. Beleza, ficou. Joia. E aqui agora eu acho que a gente vai poder produzir essas barras aqui, eu imagino. É, ó. Barra de ferro. Eu acho que ainda... Quer dizer, pode até ser que a gente já consiga produzir. Tem coisa aqui dentro. Minhas armas. Ah, alojamento de caça a gente já vai resolver. E o celeiro? O que que tá faltando no celeiro? Ah, a Roberta tá sem saco? É isso? Eu acho que é. Tem problema a gente dar o saco pra Roberta, né? Só colocar aqui dentro que eu acho que ela vem pegar. Manda essas vaquinhas pra cá. Eu tô com saco aqui. Manda pra lá também, que eu não vou usar agora. A semente de linha eu posso guardar aqui. A semente de repolho também. O restante de tábua também. Os repolhos eu guardo lá em cima. Caras, eu acho. As palhas também eu já posso guardar. Pena. Ótimo. A linha de linha eu vou ficar comigo por hora. Tá ótimo. Vou passar aqui e tomar aquela aguinha. Ó, os problemas acabaram. Ah, não posso tomar água agora, irmão? Então tá. Eu tomo daqui mesmo. Ok, o que mais que eu teria pra fazer? A ferraria tá feita. Conseguimos evoluir ela. Aqui pra trás. Não sei se aqui pra trás eu não... Criaria... Não, eu já tô chegando perto aqui com as casas. A propósito. Eu ainda tenho duas casas vazias e a casa que a Roberta tá morando. Então tá ótimo. Eu ia preparar mais um galpão, eu acho, gente. De madeira. Por quê? Porque a madeira é a única coisa que tá, assim... Pouquinho mais baixo do que os outros. Eu não sei se vai valer a pena fazer um terceiro galpão. Tô seriamente pensando nisso ainda. Porque assim que liberar o galpão 2... Esse aqui, ó... Vai demorar um pouco ainda, mas... Caras, tudo bem, vai. Badeira nunca é demais. Badeira nunca é demais. Vamos, Rassimir. Cadê a mula? Largou a mula em algum lugar já, né? Rapidinho pra fazer esse galpão. Eu só acho que eu não vou ter gente pra isso agora, mas... Eu posso contratar amanhã alguém. Eu vou precisar contratar mais gente, com certeza. Vitas. Oito eram, né? Eu acho que só vai ser essas oito. Eu vou levar umas toras também, que eu sei que eu vou precisar. Poderia ter... Ah, poderia ter pego a palha, mas tudo bem. Tudo bem. É dois palitos, cara. É rapidinho. Só faltou oito palhas. Vamos aproveitar, vou passar lá embaixo, tomamos uma água e pegamos oito palhas aqui embaixo mesmo. Toma uma aguinha. Toma um banho já também, que tá sujo. Só trabalha esse animal. Ah, podia ter... Ah, eu podia ter pego uns peixes se eu tivesse uma lança, eu acho. Só vamos, Racimir. Só vamos, cara. Que hoje... Fizemos bastante coisa também. Fizemos bastante coisa também no dia de hoje. Olha que Racimir já tá pensando em fazer... Ah, se bem que tem alguém aqui precisando de missão. Agora que eu vi. Maravilha. Vamos ver o que que a pessoa quer. Ah, coisa linda. Olha só isso aqui, ó. Cheguem, gente. Isso, mano. Chega. Fique à vontade, cara. Balduina, o que você tá querendo, Balduina? Qual que é o problema? Ah, você pode me ajudar com uma tarefa? Prometi algumas calças, mas fiquei sem materiais. Algumas? Agora... Vocês são... Não, olha. Eu mal começo. O que que ela precisa? Dois fios de lã, uma linha de linho. Dois fios de lã. Acho que fio de lã vai ser difícil eu fazer por semana. Eu acho que eu só tenho um no inventário. Quer dizer, eu acho que eu nem tenho fio de lã. Tenho sim. Só que não sei quantos. Ah, e um fio de lã, cara. Eu acho que eu não consigo fazer fio de lã ainda, mina. Não deu muito burro, não, mulher. Vai ficar sem missão. Vai ficar sem missão. Quer dizer, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Dá tempo, sim. Vamos lá, mula. Corre. Vamos embora. Vou lá pra cidade. Rapidão. Rapidinho ali em Gostovia. E quero ver se eu não acho um fio de lã. E ver se eu não encontro trabalhador aqui pra... Pra gente contratar mais uma ou duas pessoas. Ah, mas isso não tinha aqui, mano. Qual é? Vai spawnando as coisas de novo? Pode ser. Cada ano ou cada estação vai spawnando de novo as coisas? Ou vai aparecendo em outros lugares? Não sei. Ah, de molinha. Dois palitos. Daqui a pouco a gente já... Tem um cavalinho aí. Só vai, gente. Só vai. Eu não sei agora se no segundo dia e terceiro do verão, se eu não pego esse linho e começo a fazer um dinheiro com ele. Pra quê? Pra gente tentar ter o nosso primeiro galinheiro, piqueiro e o negócio dos patos lá. É pato? Ganso, né? Acho que seria uma boa também a gente investir esse dinheiro nisso aí. E pra primavera que vem, vou ter que duplicar ou até triplicar a quantidade de campo de linho que eu tenho ali. Talvez eu crie mais um celeiro lá pra trás. Não sei. A propósito, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Eu tenho mais quatro construções disponíveis apenas, então... Essas lanterninhas eu quero colocar na minha vila também uma hora dessa. Como é que nós estamos aqui? Quem que temos aqui? Ruim, ruim. Oh, você até que é droboia. É boa. Pra agricultura e pra mineração. Maravilha, eu tô pensando de alguém lá na... Lá na... Negócio de... Que eu acabei de criar agora. Vou colocar ela aqui. Ela é boa em extração e agricultura. Eu vou colocar ela no galpão de madeira. Isso. No galpão de madeira... No galpão de madeira eu vou colocar aqui... Aqui, nesse galpão que é o que a gente criou agora... Eu vou focar mais em graveto. Porque é uma coisa que tá faltando bastante. Vira e mexe tá faltando graveto, né? Então eu vou focar bastante aqui em graveto. Tá bastante mesmo. Vou colocar aí uns 80% em graveto. E vou colocar só um pouquinho. Em tora. Só que tora ela tá sem ferramenta. Como tá sem ferramenta? Tem lá machado pra todos vocês, caras. Deixa aqui. Depois eu faço mais uns machados lá. Legal. O que que tem na cabana do herborista? Sem recursos? Aham, mas vai catar então, mano. Tá sem recursos. É só ir catar as paradas, velho. Aí vai. Joia. Ah, pelo menos conseguimos contratar mais uma mulher, né? Deixa eu ver se eu não consigo vender alguma coisa aqui. Joromira. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, essa aqui ela vende os presentes lá que a gente pode dar pra... Pra amada. Mas eu não vou comprar nada agora porque eu tenho aqui uma coxa que eu posso dar pra ela ainda. Ah, eu vim vender essa cerveja de trigo. Eu vim vender ainda esse hidromel que a gente achou. Acho que é isso. É isso. Fechou. Eu queria achar a pessoa só pra comprar o Linho ali, cara. O fio que tá faltando. É tu, né? Cadê a Dobroniega? Vai dormir não, Dobroniega. Vai dormir não. Espera aí. Acho que ela tá aqui. A gente tá aqui, mano. Eu sei que não é você que tem o fio, né? Não. Quem vai ter o fio é o... Não sei se vai ter alguém aqui que vai ter o fio. Acho que não. Acho que não. Talvez eu consiga terminar até o final do... Da estação. Mas não boto fé também. É óbvio. O cara vai dormir 5 horas da tarde, mano. Vai dormir com as galinhas. O outro maluco não tá aqui. Tudo bem. Ficamos sem o fio. Tem alguém aqui que vende alguma coisa? Tem ele aqui. Não, não é você, mano. É, não tive sorte. Em achar o fio. Tudo bem. Talvez eu ache em outra cidade. Se não, paciência. Maravilha. Fizemos mais um... Bons progressos hoje, gente. Eu preciso fazer alguns machados apenas. Eu preciso fazer algumas ferramentas só pra deixar lá pro povo. E... Capítulo 22 da nossa aventura aqui com o Racimir. Eu acho que eu vou parar aqui e pegar um depósito de argila ainda já pra levar pra casa. E é isso aí, gente. Obrigado novamente pela presença. O que eu quero dizer pra vocês ainda é que a gente liberou hoje o galpão aqui de... A casa pra gansos que vamos precisar fazer. A gente fez as decoraçõezinhas lá em casa. Tá ótimo. Fizemos bons avanços hoje. Fizemos bons progressos. Tem coisa pra fazer? Como vocês sempre têm, mas agora eu já tô um pouco mais tranquilo em relação a material, a comida, a água, a gerenciamento. As coisas tão indo pra frente, apesar de que o humor deles deu uma diminuída um pouco. Mas eu espero que isso aumente também com o tempo. Não sei. Vamos ver como é que as coisas acontecem. Grande abraço a todos, gente. Se você chegar até o final aqui, deixe aquele like, comenta, compartilha, se inscreve aí se você tá chegando agora. E fiquem ligados nos próximos vídeos, beleza? Vídeos todos os dias, gente. Meio dia e quinze. E também às dezenove e quinze. É isso aí. Grande abraço. Até os próximos. Não só de medieval de todos, de vários jogos, tá? Medieval sai sempre meio dia e quinze. Dia sim, dia não, na maioria das vezes. Um grande abraço, gente. Até os próximos vídeos. Eu sou o Fuga. Valeu demais. Falou. E eu fui.